Crianças mais perigosas do mundo, Mary Bell. Calma, mas antes de começar esse caso, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero ver você deixar um like, me seguir e comentar a hashtag Crianças antes de 3 segundos. Vamos lá? 3, 2, 1. A menina tinha 11 anos em 1968. Quando assassinou Martin Brown, de 4 anos, e Brian, de 3 anos, Bell estrangulou Martin em uma casa abandonada. Meses depois, com a ajuda de uma amiga, ela matou Brian do mesmo jeito. As duas meninas mutilaram o corpo do segundo menino e desenharam um M em sua barriga com a faca. Bell ficou presa até 1980, ou seja, 12 anos. E após isso foi liberada com uma nova identidade. Depois de muita polêmica, é claro. A outra menina não foi encontrada. No fim dos anos 90, em um livro, Mel contou que sofreu abusos na infância de sua mãe, que na época era prostituta. E aí E aí Obrigado.